João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. Não era um sonho, era realidade. Não era uma cidade santa para os crentes sendo preparadas. Não era um sonho, era realidade. Não era um sonho, era realidade. suportar todas estas maravilhas preparada para os seus filhos herdarão todas essas bênçãos quem vencer João viu e nós também vamos ver o que foi morto e reviveu e a morte ele venceu e por isso a vida eterna nos concedeu não era o sonho era a realidade João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja Jesus Cristo está voltando o que o Espírito não era o sonho que o Espírito não era o sonho era o sonho era a realidade o que o Espírito é o que o Espírito não era o sonho e eu comecei ouve o amarelo e eu desejo